provisórias na pauta, com a palavra a deputada Janete Capiberib. O Tribunal Federal julga, dia 16, três ações cíveis originárias e uma ação direta de inconstitucionalidade que podem resultar na adoção ou não do marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas e quilombolas. Ação 362 trata do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. A ação 366 questiona terras dos povos Nambiquara e Nauê e Pareci, no Mato Grosso. A ação 469 pede a revogação dos títulos dos agricultores sobre a terra indígena Ventarra, do Rio Grande do Sul, o povo Caingang. Também será julgada a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo DEM para derrubar o decreto 4887 de 2003, que regula a titulação de quilombos. O marco temporal estabelece que só terão direito à demarcação os povos que estivessem nas terras em 5 de outubro de 1988. A tese é defendida pela bancada ruralista e pelo governo Temer. Já fez parte do texto da PEC 215, do relatório da CPI FUNAI-INCRA, de portaria publicada por Temer, para as ações de governo seguindo a indicação da Advocacia Geral da União. Assim, ignora um histórico de remoções forçadas e do tipo de violência sofridas ao longo de séculos pelos indígenas e negros. Se for adotada, permitirá questionar terras já homologadas, impedir novas demarcações, promover a expulsão de milhares de indígenas para as cidades e margem das rodovias, para abrir áreas de floresta para o agronegócio, mineração, indústria madeireira e especulação imobiliária no mercado internacional. A história dos povos indígenas não começou em 1988, nem em 1500, começou muito antes da invasão do território brasileiro. O que se seguiu depois disso foram massacres históricos dos indígenas, depois dos negros nos quilombos. O marco temporal ignora a resistência desses povos, inclusive com sua fuga, para que não fossem dizimados e para que hoje de volta as suas terras, banhadas com o sangue de seus parentes, possam reivindicá-las. Confio, senhor presidente, que o Supremo rejeitará o marco temporal e garantirá o direito constitucional dos povos indígenas e quilombolas. Só para concluir, senhor presidente, eu peço a divulgação desse meu discurso, senhor presidente, na voz do Brasil e digo ao mesmo tempo, unindo minha voz à voz dos indígenas, marco temporal não, fora Temer, direta já.